Dos caras, aí você pode ser que perde. Primeira vez que te assisto em live, é nóis, Ronald. Seja bem-vindo aí, meu irmão. Tamo junto. Vai de Cypher? Mano, o Cypherzinho é forte aqui. Tem que ter um Cypher. Alguém tem que fazer o Cypher. Se você quiser ir de Cypher, pode ir. É que eu tenho pixel de sobra. E um pixel de brimstone, não tem não? Depender da edição também não é bom não. Aqui já tem a clube, já, né? Valeu, Paçoquinha. Obrigado pelo resub, meu irmão. Tamo junto. Valeu, Isabela. Obrigado pelo follow. Valeu, Renan. Obrigado pelo resub. Valeu, Láudico. Obrigado pelo resub. Mais um mês aqui. Tamo junto, pai. Valeu, Billy. Bitches. Bitches. Mas relaxa, não tem lá também. Obrigado pelo resub também, véi. É nóis. Terror pra fechar a noite, mano. Me manda um terror aí. Me manda aquela lista de novo. Falando nisso, qual que é o comando de ver jogos? Porque eu tava fazendo o comando errado. Jogos? Exclamação Jog. Exclamação Lista de Jogos? Não tem comando não, pai. Ah, tá. Então eu tô explicando o que eu tava off esses dias tentando descobrir e não tava achando. Não tem comando pra lista não, véi. Depois o Huberginho te manda ali se você ver. Mano, ó. Pra dar um 360 aqui tá tendo que dar uma remada, hein, pai. Mano, se vocês jogarem sem fazer nenhum barulho aí no ar, eles vão abrir aí que eu vou quebrar os bagulho de sáfio todo, e vai passar a call. Vê se vocês conseguem pegar eles na rotação. Beleza, beleza. Demorou, demorou. Mano, essa faca veio lá da B. Veio lá da B. Descobriu o nosso plano. Descobriu o nosso plano. Não, já era, já era. Casa caiu, Clint. Casa caiu, Clint. Pera aí, véi. Caiu, irmão. Você é louco? Nossa, eu tô com a sens pesada. Cura, cura, cura. Ah, eu não sabia, abre, velho. Gente, ela foi curar e morreu. Bota a cara aí, sério. Tô sentindo a sensação um pouco pesadinha, tá ligado, pessoal? Scythe é menos nada, deve estar chegando aí. Mas tava da B, será? Tem smoke? Tava, é cara. Olha aqui. Acha pra gente não faz um dor bem jogado? Eu confio no lado de Coringa e na menina Renit. Mano, vai vir costa que eu apostar contra. Sense pesada do diabo. Resolveram. Poxa, eu tava mexendo na sense, rapaziada. Nossa senhora. Foi carregão. Foi mal, hein, clube? Meu clube? Poxa, acabaram com os disfarce, velho. Foi? Foi, mano. Foi. A gente tava fazendo uma nova gestão dos caras a 4, acabaram com os caras a casa, caiu o Cleitinho. Ô, Lorde, deve ser até feriado lá. Os caras não devem estar nem imaginando que a gente tava disfarçado ali, fazendo voz de sonho. Ah, calma aí. Vou te ensinar agora um entry aqui, Lorde, que, por favor, use ele na sua sanqueada, tá? Vambora. Tutor é a primeira noção na 3, 2, 1, agora! Espera que tem pixel, espera que vai cair o raio. Vai que eu tô gravando. Espera que tem pixel? Vai, tá caindo. Vambô. Pegou o raio, vai cair, tá caindo. Vai, tá gravando. Pegou. Pegou o Vandal no meio, pegou o Vandal no meio. Pegou o Vandal. Pegou o Vandal. Gente, estão enchendo essas co... Não tem fim no... Não tem fim no momento. Cara, não quero o Clike, socorro! Pegou o meu patoado, patoado. Arme, eu não quero acertar! Vandal aí, Vandal aí, Vandal aí! Nossa, obrigado. Vamos ver se a Cuno vai devolver minha Vandal ou pegar pra ela fingir de boa. Vou fingir que eu tô a ficar na base pra ver se ela vai... Pode ficar contigo, Clove. Tá de boa. Não, mais ou menos, né, Clove? A arma não era dele, mas se você quiser ficar com ela também, eu entendo. Tá de boa, pode ficar. Eu não vou achar ruim, não. Mas se tu não quiser ficar com ela também, de boa também. Pode usar e seja feliz. Dropa a ghost pra ele. Cadê você? Manda uma entreguinha aí. Valeu. Espero o filho chegar. Espero o filho chegar. Espero o choque. Espera o choque. Espera. Vai chegar, vai chegar. O cara tem choque dele é guiado. Lá da S-Box. Espera, vai vir primeiro o spot. Chegando. Chegou. Parai, que filho. Parai. Calma, calma. Que isso, cara. Isso aí não forro, não. Isso aí é um direcente. Tá de boa na esquerda. Esquerda ou direita? Direita. Esquerda. Gente, o fogo me pegou. Meio varado, velho. O que será que eu vou acertar? A gente não vai abandonar, né? Vai. Vai dar essa bala assim. Quase a menos 50. Tá bom, tá bom, tá bom. Na natureza, fogo é vida. Você será nosso fogo, Phoenix. E agora estamos entrando na mata tais, cara? Eu já vi tudo. Eu postei errado. Ela, o diamante, não são prata. Olhe, ô, ZK. ZK, me fala se isso aqui você já viu no diamante antes, tá? Ó, tô vendo, tô vendo. Achou o Rob, acho o Rob, peguei ele. Fui trocado. Nossa, gente, gente, a gente encara isso aqui. Gente, tá no tarde de ser humano, vamos trocar de lado. Isso é, louco. Eu vou te falar sobre uns pixels aqui que eu nunca vi na vida antes. Espawnou aqui, velho. Nossa, aqui já vai ter já, gente. Só plantar, só plantar. Vai avançar close, que não tem ninguém aí perto ainda. Mercado que eu... Já vi essa jogada no plástico, dois? Então a próxima você me fala se você já viu. Mercado que eu... Dois mercados. Pô, tô esperando você chegar, velho. Nossa, machucado. Joga pro caralho. Você é bom. Ah, nesse QM dá cada um bala. Vai, joga. Mano, então, agora eu vou fazer uma jogada um pouco mais arriscada aqui. Eu vou ultar e vou ir pro meio aqui de maluco. Faz o tutorial 2.0, mostra pra eles. Estaca a bomba, estaca a bomba. Meu Deus, meu Deus, joga a bomba fora. Como é que apenas um cara consegue fazer um milagre nesse mago? Começando agora, né? Play. Vem, 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 vem. Nem vou lá mais. Vem aqui. Então, gente, esse aí foi o meu tutorial 2.0. Muito obrigado pra assistir. Pode virar, pode virar. Só tá eu aqui. Tô de boa aqui no ar. Mas ele vai ser de uma hora aqui. Tomando até sol. Correu. Tá vendo fake do... Pode bloquear. É o túnel. Lá vai, fogo! Tô vivendo um copo, ou seja. Morri. E aí, plantei e morri. Isso foi um feito histórico, gente. Cipro é removido. Eu operei. Tem bem to frente isso. Gente, tem uma resídução do bomba, gente. Aí, vamos ajudar a mulher lá ou não. Você joga muito, você joga muito. Tá diferente com esse tipo de fênix aí. Nossa. E agora? Ele fez de novo. Ele fez de novo. É isso que é foda, tá vendo? Os caras vão dar um valor, velho. Ele é incansável. Ai, ai. Vem, vem-se. Vem, vem-se. E vem-se. Cara, depois você me manda esse áudio. Eu preciso dele pra criação de conteúdo do GTA Roleplay. Ô, galera. Eu sei que acabaram de rolar a história, mas você ficou muito sadropando pra mim. Muito obrigado. Quando tu me siga lá no insta, eu mando lá, valeu? Fechou, fechou. Acabou? Agora eu vou tentar fazer esse entry diretamente no ar. Sem muito drama. Vem, crava. 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 Eu acho que não é só você que tá na frente do centro. Até hoje não tem o segmento. Mano, eu só quero ser o seguidor número 20. Deixa eu pegar... Ô, Zé, é papa orbi pra caralho, Zé Orbi. O que é isso, cara? Ele pega toda a orbi. Claro, porque ele pode ressar. Ah, não tem nenhuma, velho. Eu achei que ele ia dar a cara ali, você acredita? Beleza, o Lorde fez um fio na parede da Seja. A parede da Seja acaba. Olha, Lorde. Fala o setup do Lorde, caralho. Fica, 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 Fica. Fui. Fica, 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 Fica. Fica, Fica, Fica. Fica, Fica, Fica. Isso aqui não pode. Tá dor. Isso aqui não pode. Eu vou todo mundo pra trás. Foi. Mano, eu vou jogar junto com o time agora. Tava tentando fazer conteúdo aqui. Esse fio é direto do papelão, sim. Mano, caralho, esses cornetas é muito, meu amigo, dá um tempo, é muita cornetagem. Ah, dá pra gente começar aqui, pô, tranquilo, mano. Mano, a Haze tá jogando aqui no beco e o KO tá tacando a faca ali do negócio, vou comer ela aqui. Cuidado, pessoal. Cara, já que você me mata, eu vou atacar. Nossa... O que eu peço aqui? O que eu peço aqui? Você tem que mudar, irmão? Passou o bomb. Um ta fundo aqui. Vai aonde? Ela tava dropper? Você é massa demais! Ele fez de novo! Ele fez de novo! Esse boneco eu sou. Você tá precisando matar, hein? Papo! Irmão, eu tô quebrando todos os fios do Cypher. Então vamos lá, vamos ver. Skill é tudo, né? Calma, calma, calma. Ele tá fazendo grandes atuações aqui nesse mapa. Acho assim. Esse boneco aqui eu vou te falar. Bang pra um lado, bang pro outro. Joga a cara, vira, volta. Eu tô já bolado daquele jeito. Querem brincar? Vamos brincar. Agora tuta nele e mata ele, velho. Agora ele vai. Tá chegando, tá chegando o choque. Tá chegando. Esse é o tutorial 3.0. Já acabou o tutorial. Amassado. Amassado. Team, eu pedi demais pra Seiji voltar ali pro meio e voltar meu corpo. Porque eu acho que eu consigo fazer uma gameplay legal. É, a clube tá ai ainda, tá? Marcando até hoje. Dá pra fazer smokezinho. E eu também ta ai. Me voltar pro jogo. Fute pra ultimis Ah, mas daí eu darei um 3x6, ele matava essa gente nas costas, né? Cadê o... Onde é que chama? Tô a forçada, boludo. Tá demais, nada pra tu mesmo. Sá, sá nanã, sá nanã. Mas sabe? Mandei lá o furinho. Pode. Localizando. Olha, que sacana. Ele é um caçador, gente. Cuidado. Será que ele caçou mesmo? Mano, esse item aqui vai ser embaçado. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ai, 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 bota a cara aí, clove, bota a cara. Ué, nice route não. O camarada ali bangou todas, bangou todas, todas mesmo, jogou tudo. E o minezinho com mods? Não te pega? Não te pega? Mano, então, eu tô estudando, tá ligado? Eu não vou falar que a gameplay, porque a gente tem que deixar a gameplay do nosso jeitinho. Mas se aquele jogo for complexo, do jeito que eu tô assistindo, não vai ser legal. Não, não, tem vários dele. Cara, mas ele é fácil, velho, ele é fácil. E ele não é tão complexo não, né? Deixa eu falar que o... O mod, ele traduz totalmente. Olha, rapaz, fala aí, rapaz, peraí, peraí. A gente jogando não vai ser tão burro assim, não, peraí. Essa câmera aqui é nossa? Vamos comer hack mesmo. Mano, quebraram aqui no meio. Arragei meio pra passar, passei... Tem ou não? Tem ou não? Ó, na minha contagem a gente vai entrar com tudo. 3, 2, 1... Vai, 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 vai... Suba com o chão, suba com o chão. Pega, pega, pega. Nossa senhora. Pra blau andar, pra blau andar. Pega! O que que o apá falou? Cuidado. Falei, apá. A apá tem que entrar aqui, ô. Nossa, fica de danadinha ali pela região do B. 40 dela. Tá, ele e o Batata perguntou se quer fechar. O que que é Batata? Mano, deixa eu te perguntar aqui, ô, apá. Pessoal, conta aqui elo. Porque assim, né, estamos entrando nas 4 da madrugada e dependendo aí a gente já sabe que eu vou ficar 8 minutos pra achar uma partida, né? É o velho? O velho chama Batata? Velho rouco, pode passar. Salve, Batata, meu cria! Gente, quanto a gente tem de cães daqui? Não, tipo assim, fato, mano. 7x3, 7x3 atacando. Não tem como perder isso aqui mais não. Pode trolar se quiser. Mano, mano. Não, não. Calma aí, cara. Eu sou o único do Elisa do time? Eu sou o único do Elisa do time. Vou lá pra B lá, então. Vou fazer um Ent pelo meio aqui. Aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? E aí? Caraca, tá sendo assim. Tem um espado, velho. Pegou minha Vandal aí, Lorde. Oxi, Lorde. Tá subindo o Caper. Foi mal. Fui tentar aqui. Pinei também. Hahahaha. Gente, tem de pior. Vou botar ele que ele tá ajudando a baixar. Pô, beleza. Vai ter um clutch. Essa dele é mais pequena também. Saca o que deu nele. Saca o que deu nele. 40, velho. 40, apenas. Saca o que deu nele? Última rodada desse aqui. Mano, time. Vamos entrar aqui. Ganhar aqui. Ganhar aqui. Eu consigo... Te lembrando. Não tem setup do site nada. Achei mais gente aqui. Tudo platina. Tayo, miro. Mas você quer fazer o quê? O... Fazer 5x5, é? Hein? Uma person te pega ou nem? Uma person? O que caralho é uma person? Uma personalizada? Me pega, hein, pai. Deixa eu dronar. Cara, é só uma personalizadinha. Cara, me pega. Me pega. Tá bem. Mano, me resta aí, velho. É que não vai pra pensar que o cara ultou, né? O... O... Galera, não abandona o meu corpo, não, mano. É a última. É a última. Espada aí. Espada. Costita, costita. Repassa ali. Não são nada. Aravanda. Cerqueira. Arnaca-ré. Copyropatio out. Dispachei. O Caralho, os caras estão tentando me calar, né? Não tá querendo... Me ressar. Tudo bem... Os caras estão tentando me calar, né, véi? Não tá querendo... Me chorar. ai caralho ai a parede já era pode ir com o abraço nossa deus abençoe ai meu deus tem ansiedade corre 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 mete pé mete pé ta todo mundo aqui gente a gente deveria ser gol tem cura tem cura tem cura ae 10 segundos safi ta aqui se não vai dar tempo não ai eu ida ea voa em ida em ida em ida em ida só de tirar a cara ta acertei ultima vez é alp É a Alphie, tira a bola. Lindo! Nossa, o que é isso? Nossa, mano. O que eu pedi no chamber? É brincadeira. Vocês, muito obrigado pelo esforço que você fez aí, viu, velho? Não precisava, mas você foi lá e fez mesmo assim, mano. Não precisava. Você é louco. Obrigado, obrigado. Não precisava não, né? Que lindo, boy, que lindo. Sejizona que eu falei, não foi não? Fez Zizona que eu falei? Sejizona, fez Sejizona. A Sejiz falou mesmo, sabe que eu não vou salvar meu coringão? Tamo juntos, viu Sejiz? É nóis. Jamais esquecida. Quando você precisar de cover, estarei lá. Ele é pico e burro, assim. Cara, a melhor coisa que você pode fazer num Valorant é fazer amizade com a Sejiz, que ela sempre vai te ressar. É pra curar. Porque quando uma Sejiz pega ranço de você, ela não cura ninguém. Tá ligado? Cara, eu queria ter uma parte de Sejiz. Tem meio, tem meio, tem meio. Nossa. Dois, 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 dois. Meio isso? Não. Por que? Ah, mano. Queio tá mercado, eu acho. É, doido. Na verdade, estou sempre por trás. Fala. Cuidado de fora. Fala. 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 Será que vão tentar os mesmos trupes desse... Fala. Eu acho que a gente tinha que ter dado um fake click ali, velho. É, porque a gente pensou na mesma coisa. Um ruxar e outro desficar. Só que a gente não combinou. É verdade. Câmera derrubada. Ai meu Deus, tem aqui. Puta que pariu. Mano, eu escutei o cara na sua esquerda, mas não consegui te ajudar a andar direito. Sacaneu. Nossa, a paredezinha é sucesso em dar corrida pra ela, rapaziada. Vamos lá, a risca. A risca, a risca, a risca é pesada. Vamos lá, a risca ali, velho. Logo, menos o cabate. Logo, menos o cabate. Logo. Só ruxa, só ruxa, velho. Eu acho que era o final dele, né? Se ele sucessasse, eles matavam os dois. Se for pra cair, caiam perto de mim. E o que que tu contribuiu pro round? Pra dar um jogo na palha? Aí é do caralho, velho. Ô Cypher, por um acaso, essa também é uma avenida. Que toda hora a galera passa tranquilo. Ô meu amigo, é o segundo round. Ô meu amigo. Não, não tem fio aí não? É proibido fio, não é saber? Não, não, não. Faz um fio aqui, Lógico. Faz um fio proibido, irmão. Aqui, ó. Ué, mas aí não tá certo não o fio. É que você tá ligado que do mesmo jeito é capaz de estacar a pedrinha do mal e quebrar o fio, né? Mano, vai ser B aqui de novo, Lógico. Pode confiar. Eu acho que amei. Gui voar? Não, não, não. Fica aí. Aí, ó. Tô escutando o máximo. Gente, a Aguilar... Tão plantando ar. Que isso? Tem nada? O cara tá plantando ar, velho. Vai plantar. Cesta é um inimigo. Dentro do ar. Deleia? Vai aparecer a animação. Ah, tem nono, tá? Coringa chegou. A festa acabou. Tô ligado, tô ligado. Tô vendo se o Tais Pé, até o moleque esperto. B de bem-vindo, A de aberto. Exato, mano. Exato. Mano, chega aqui. Deixa eu ensinar um pouco mais a gameplay de Scythe. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. E joga ali, ó. Ah, smoke. Smoke. Fica ali. Aqui, ó. Aqui, ó. Fica aqui. Daqui, ó. Acho que eu tô... Lá. Joga lá. Só não dá a cara. Só não dá a cara. Esse outro foi sem querer. Esse outro foi sem querer. Não, esse outro não serrou todos, mano. Que porra é essa, velho? Era aqui, meu irmão. B, tá? Tem B. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Olha, mano. É meu iniciador? P***. Moleque, eu tô pinando, hein? Nossa, tá me dando. Ah, super bom. Vamos lá. Ai, meu bug é... Spot tenso. Ele desspot. Tá espotando? Não acerto não, filho. É o Fênix, é o Fênix, é o Fênix, é o Fênix, rapaziada. Ele mesmo. O que mais você tem pra gente nesse estoque de áudios aí, ó, Caião? Que pode introduzir bem no... Lá ele, no momento. Corretinho. Nada. Vou nada. Tem um cara aqui comigo. Vou amassar ele. Nossa, parece que é uma faca que ele pôs meio do ar, velho. Foi nada. Vou tomar bug aí no seu peito. Ficou cego? Toma outra aí, rapaz. Gente... É isso, vamos lá. Foi nada. Esse áudio é top. Esse é top. No que sonhador... No que sonhador... No que sonhador... Ó, amigão, cadê a música que tu falou que eu quero fazer? Não sei, moleque, com você, eu tenho... Mano, na hora que eu falei assim, galera, vamos fazer uma música então, galera. Não, não, pelo amor de Deus. Aí eu... Parei. Mano, esse vô nada aí me pega, velho. Não vou mentir. Primeiramente, foda-se. Esse áudio aí foi de estranho. Calma aqui, esse cara. Esse áudio aí foi dele. Esse cara. Muito bem, fio, muito bem. Fala nada, chat, fala nada. Acharam o fio lá do amigo lá, rapaz. Fala nada, chat, fala nada. Acabaram com o meu setup. Estão entrando no bambi. Roubaram tudo. Acabaram com o meu. Ficou cego? Ficou cego? Eu sou muito bom nesse boneco aqui. Puxa, amiga, puxa. Eu sou... Pô, 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 pô. Ficou cego, ficou cego. Mano, tipo assim, eu tô botando ainda porque eu tô fazendo uma gambiarra aqui, tá ligado? Tá botando essa questão, não? Tá botando esse negócio de áudio. Aí eu só, por enquanto, só tenho três, seis... Três, seis, sete áudio. Então, é tipo assim, é mais ou menos uma horinha aí de conteúdo, gasto os áudios, depois tem que dar um tempo, né? É, mas é a Isabel do Kiko não voltou até agora, né? Cadê a Isabel do Kiko? Olha que cara ousado. E aí, essa é a parede aqui? E aí, essa é a parede? Uma tática do inimigo. Eu vou salvar a Cypher, 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 eu vou salvar a Cypher. Só vai armar o time, armar o time! Olha o time, olha o time! Defusa, defusa, defusa! Você nem é se atacar o demônio, olha lá. Cara, fomei o inimigo! Cara, fomei! Valeu, rapaziada, tamo junto! Valeu, trabalho, mantem! Vai chamar alguém? Ô, papá, me fala aí, irmão, quantas pessoas vocês estão? Porque, o que acontece? Nós estamos em três. Pra gente fazer uma personalizada De acordo com o que você está falando Precisamos de 3 Mais você, 4 Mais o Batata, 5 Precisamos de mais 5 Então a gente precisa de, com você, o Batata Mais o 5 do time, precisamos de 7 Precisamos de 7 Tá entendendo? 7 considerando que seja uma gameplay Sem telamentos, né? Uma gameplay legal, divertida Uma gameplay que a galera aí é humana, né? Não tem nada de ascendente Virando a lata E pum, pum Sem parar, entendeu? Você pode ver que jogamos tão bem Pablita, Kitsuki, Miro, Tai Falta O que? Se quiser eu vou, o chat também falou que vai Na moral, sem telar Nós não podemos telamento agora Ninguém tem paciência pra telamento Chama o Renato, o Renato está fazendo live pirata Certeza, olha aqui Esse horário está pirateando live Olha aí, assistindo filme E algum filme possivelmente não aprovado pela Twitch Está pirateando Não tem como você tirar o cara dessa vida não, mano O cara descobre que tem como você fazer live Somente assistindo filme Com a bunda sentada na cadeira Com o pé pra cima Você acha que ele vai querer outra vida? Vai nada Vai sair do filminho dele pra tomar a xinga do Valorant Vai nada Tem 9 Mano, e aí? Falaram pra gente ir pra uma salinha aqui Personals O que você acha? Tem que saber qual que é o... É um desafio proposto a nós, né? Qual que é o discote que o Apatá Opa, qual que é o discote que vocês estão, véi? E aí? A gente tem que entrar em um consenso aqui, gente É um desafio proposto a nós E aí? Como que vai ser? Eu... Bota que sim, né? Que é um desafio Mano, vamos pro meu discote lá, então? Vamos pro meu discote? Vambora Vamos pro meu discote lá, então Pra vir de colé Nossa, carinha de cansado tá vindo Uma saudade de ter o discote, viu? Que isso, cara Cadê? Tá bem, mano Tem tempo que eu não vejo meu discote, viu? Caralho, o Robertinho já conseguiu um tanto de áudio aqui, mano Já vou salvar Vou salvar também Brô, sexta-feira meus amigos me ligou Tem forró, tem paviceira, vai rolar o pô Falei, peraí, cê tá pensando o quê? Agora que eu tô casado, eu tô por fora dos rolês Fim de semana você vai ficar em casa Já tive um modulé, do que eu vou é pra barralada Depois não arrependa de falar que eu não avisei Ficarei com a sua mina que eu vou tecer pro play Alô, amor Liguei balançada Amanhã tem faculdade, eu tô indo descansar O dia foi muito cheio, fiquei de te ver Não fica chateado, gosto tanto de você Chegou na sexta-feira, meus amigos me ligou Tem forró, tem bagaceira, vai rolar o pô Falei, peraí, cê tá pensando o quê? Agora que eu tô casado, eu tô por fora dos rolês É sexta-feira, meus amigos me ligou